Tô pegando um solzinho aqui, tá? Tô pegando um solzinho aí na varanda. Não tá nem tão frio, tá? Tá, por quê? 14 graus, mas tem um solzinho tão bom. Tá gostoso, né? Olha o vento, mas tá gostosinho. Tem um solzinho bom. E aí, deixa eu te perguntar, e pra almoçar hoje, o que você vai querer? Salmão. Ah, é? Hoje é dia do peixe? Dia de peixe. Ah, então... Começa salmão hoje. Acho que você me deu uma boa ideia. E vamos fazer um espaguete com salmão e camarão? Opa! O que você acha? Opa, tá bom, meu. Tá ótimo. Opa, vambora. Vambora, vambora. Salve, Tuti! Gente, vocês viram aí, né? Hoje o cardápio vai ser salmão. Ó quem deu a ideia. É. Ela quis botar o camarão no meio da história aí. Eu não vou reclamar, foi então. Tá bom, vamos lá. Vai agendar um pouquinho, né? É. Só que peixe, o que a gente faz? Toda vez que a gente vai comer peixe, não é que a gente tem peixe congelado, né? A gente vai lá no supermercado, vamos pegar lá um filézinho de salmão. Comprar lá fresquinho. É. O pacotinho de camarão, e vão vir pra casa fazer. É, hoje vocês vão acompanhar um pouquinho da nossa rotina, né? Do nosso almoço de hoje. O que a gente tá fazendo isso, tá, gente? É, é... Um dia é carne de boi, outro dia peixe, outro dia carne de frango, outro dia carne de porco, e aí depois dos outros dias a gente vai repetindo, né? Um arrozinho com feijão, outro dia arroz com feijão, ovo frito, né? Então, assim, é muito fácil, é muito simples. Isso aqui não é pra gravar vídeo pro YouTube, não. É a nossa rotina mesmo. A gente mantém esse cardápio aí, pelo menos uma vez pra semana, é um peixinho, tá? Geralmente é o salmão, que é mais fácil de fazer. Você dá uma fritadinha, ou bota ele no forno, rapidinho, fica pronto. É uma delícia, né? Vamos embora lá que tá dando forno. Bora, bora, bora. Tá bom. Tá pesado. Olha aqui, ó. Tá ali, ó. R$ 4,79, tá? Esse aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui, porque esse aqui já vem temperado, entendeu? Tem uns ali que vem sem tempero. Se quiser botar só o salzinho, você bota. Mas esse aqui, ó, já vem temperado. 250 gramas. Então um desse aqui dá pra eu encrechime, tá? Já é suficiente. Bota. Tô vendo aqui, então eu vou pegar esse aqui, ó. O sugo escolhe, que é o fruto del Mare, que a gente coloca no... Esse aqui, ó. Esse aqui de baixo. Essa caixinha aqui, ó. A gente coloca no espaguete. Tá R$ 1,89. Ele era R$ 2,49, né? E hoje, ó. Coincidentemente, tá R$ 1,89. Tá, vai lá. Vamos pegar esse aqui, essa caixinha. Só dá, né? Dá. E o camarão? Três porções. Camarão? Vamos ver aqui. Como é que tá aqui? Ah, acho que vou levar esse aqui, ó. Esse grandão aqui. Quanto que tá? R$ 5,29. R$ 5,29. Vai, pega ele lá. Deixa eu pegar essa caixinha aqui. Porque tem esses menorzinhos aqui também, ó. Ah, não. Esse não. Esse não. Mas é muito pequenininho. Esse não. Esse não. Vai vir aqui, ó. Deixa eu ver esse aí. Inteiro. 400 gramas. Tá bom. Peraí, vai cair tudo aqui. Peraí, tá caindo tudo aqui. Se vira aí, ó. Pronto. Esses dois aqui, tá joia. Bom, e hoje, o avental do Masterchef. Mostra aí, amor. Vai pra você... Hoje, eu não vou pra cozinha? Hoje, você foi escolhido. Masterchef. Você devia perguntar pra mim o que eu queria de almoço e eu que vou fazer o almoço? Pois é, né? Tá certo. Melhor assim, né? Tá bom, tá bom. Pronto, o avental foi pra você hoje. Tá bom, tá bom. E aí, já tá descongelando? Tô aqui descongelando aqui os camarões. Só que isso aqui não é um camarão. Isso é uma espécie de um lagostinho, né? Deixa eu ver. É mesmo, né? Olha. Não é um camarão. É um lagostinho. Sei lá que coisa que é isso daí. É, isso é grandão. Enfim, vai como se fosse camarão mesmo. É bom. Esse daí também é bom. Tô preparando aqui as coisas. Tô. Água pra ferver. Já botou? Água pra ferver. Eu vou te ajudar. Macadão. Pode deixar que eu vou te ajudar porque eu tô gravando, né? Então tá bom. Então tá bom. Então deixa comigo. Deixa comigo. Tá bom. Então, gente, esse sugo aqui, ó. Sugo aliscólio. Tá? Que é isso daqui. O que que acontece? Esse aqui é pra dar o sabor no macarrão, na pasta, né? Apesar de que vai ter o salmão, vai ter esse camarão aqui, que não é um camarão, né? Já achamos esse lagostinho aqui. O camarão que eu queria, não tinha. E esse sugo que já vem pronto, o que que você faz? Você só dá uma refogadazinha nele no óleo, no azeite, né? E vocês vão ver aqui depois do processo, quando o macarrão estiver já pronto, que eu vou misturar o macarrão com esse sugo ali e vou refogar. Vai ficar, ó, divino. Ó, pra dizer que eu não tô fazendo nada, gente, vocês vão perguntar, cadê a Cristina? Eu tô gravando o vídeo e tô arrumando a mesa, né, gente? Pra ficar bonitinho, né? Pra gente fazer o nosso almoço hoje. Enquanto o Masterchef tá lá, ó, só no fogão. Pelo menos isso, né? Vamos aguardar o nosso prato de hoje. Gente, essa aposta de salmão aqui, ó, vocês vão ver como é que eu vou fazer ela. O que que eu faço? Eu corto ele aqui, num cinco, seis pedaços. Por exemplo, somos eu e Cristina, então a gente corta em seis pra não dar briga, né? Ficar três pra cada um. Aí eu corto ele aqui, dou uma frita, não é nem fritar, você só dá aquela, né, aquele de um lado e de outro, tá pronto. Vocês vão ver. Gente, vocês não estão sentindo o cheirinho que tá aqui? Que gostoso! Olha isso aqui, ó, o sugo com a coxer, com essas conchinhas aqui, ó. Não é isso, amor? É. Você que entende melhor aí, ó, desse filtro do mar. Ó, a fumaça tá quase pronta, hein? E aí, Masterchef, tá quase pronto? Tá quase pronto, o sugo já tá aqui prontinho. Agora a gente vai virar a pasta, ó, aqui dentro, entendeu? E ó... Ai, que cheirinho bom! Ó, ó... E depois o salmão. E depois o salmão. Tá quase pronto, ó, e aí é... Gente, tô com água na boca. Vocês também? Masterchef, ó, tá nota 10, hein, Masterchef? É, fia? É? Você virar nos 30. Ai, ai... O almoço está pronto, gente, olha os pratos. O que vocês acharam? Tá bonito? Olha isso, ó. Salmão. Não tinha um camarão, aí a gente usou esse lagostinho aqui. Vamos ver se ficou bom, né? Vamos ver, Cristinho vai dar o veredito. Mas o que você achou? Tá bonito o prato? Tá dando vontade de comer? Hum... Tinha a hora da verdade, né? É. Agora é a hora da... Vamos ver se ele é o Masterchef mesmo de verdade. Posso falar de boca cheia, não, mas, gente... Parece que ficou bom. Delícia. Tá muito bom, muito bom mesmo. Isso aí a gente faz, né? Toda semana, né, amor? A gente faz esse prato. É, não tem dia certo. É. Mas uma vez por semana a gente... Às vezes, assim, com macarrão. Às vezes, com arroz. Às vezes, às vezes, não tem o camarão. É só o salmão. Salmão com batata. Às vezes, a gente faz. Salmão com assado, com batata. Hum... Entendeu? Às vezes, não quer o salmão? Quer o camarão? Aí a gente compra dois tipos de camarão diferentes. Aí faz uma fritadinha, assim. Fica mais parecendo tirar gosto, entendeu? Hum... Com risoto. Fica bom. Dá pra você fazer essas variedades, essas variações aí, ó. Tranquilo. E quanto que foi isso aqui, mano? Uma outra coisa. É, gastando pouco, né? Isso aqui, acho que foi um pouquinho mais de 10 euros. Tudo isso. Né? O salmão, camarão, esse sugo. O sugo. Né? Então, assim, pra nós dois, um pouquinho mais de 10 euros, né? Um pouquinho mais de 10 euros. É uns 12 euros, 13 euros por ali. Maravilhoso. Tá? Hum... E tem aqui o almoço que dá pra repetir. Tem mais na panela lá ainda. Hum... Ou seja, se tivesse uma terceira pessoa... É verdade. Dá pra comer três pessoas, ó. Tranquilamente. É, mas como faz o almoço meio guloso, né? Gostão de comer? Gostão de dieta. Bom tamanho do prato. Dieta ou regime, não sei como é que chama. Manda isso aqui, Fabiane. Né, amor? Aqui na Itália, se mande a Bene, gente. Se mande a Bene e, tipo assim, não é nenhuma coisa. É um absurdo, né? É. Poxa, se você for comer esse prato que a gente tá comendo aqui, se você for comer num restaurante, isso que a gente tá fazendo aqui, ó. Um prato pra duas pessoas, um vinhozinho branquinho ali, tal, tal, tal da casa. Num restaurante, isso aqui não sai por menos de 50 euros. É, por aí. Dependendo do restaurante. É, mas olha na casa aí dos parentes, entre 40 e 50 euros, esse prato aqui, esse macarrão, ao fruto do mar, o salmão, tal, tal, tal. Mas eu não fico atrás de um restaurante, não. Não ficou não, cara. Eu tô aprendendo a sair bem na cozinha, né? Então é isso aí. Ah, e lembrando, e lembrando, esse domingo, esse domingo não, próximo domingo, se tudo der certo, né amor? Vai vir mais uma cidade, tá? Ah, é, gente. Eu aguardo, hein? Uma cidade maravilhosa. Comenta aí, o que que você... Chuta aí, qual cidade que você acha que a gente vai? Mas a gente vai tá onde? Na Tuscana? Não, vou te dar uma dica. É perto de Milão. É. Olha só, hein? Por aí, por aí. Perto de Milão, uma cidade que a gente não falou ainda, é vídeo novo, extraordinário, ó. Cidade com muitas curiosidades, né? Muitas curiosidades, muita gente já pediu pra fazer vídeo dessa cidade. Então, ó, domingo próximo, mais uma cidade aqui na Lombardia. Isso, mas enquanto isso, quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no Dênda Tuto, né, Laura? Acompanha a gente também no Facebook, no Instagram. E a gente vai continuar comendo aqui, porque... Mande aqui o papel. Mande aqui o papel. Tchau! Tchau!